Onde você está? A árvore bagunçada, a árvore bagunçada, o amor dentro de mim, quando eu não definir o amor perto da árvore bagunçada, eu olho para todos os lados e vejo, eu olho para todos os lados e me pergunto. Não há estrelas aqui, há portas que separam o lugar atrás do céu, mas o computador pega fogo dentro do arcoiris. Enquanto todos os amantes dançam e desaparecem completamente. Amanches. Senhora? É cedo, que horas são? Não importa. Você ama meus hombros? Sim. Qual parte do meu corpo você mais ama? Os pés? Uhum. Minhas costas? Meu cabelo? Meu nariz? Meus lábios? Tudo. Tudo? Uhum. Eu sou a inspiração. Um, sempre fomos um equipe. Mas o artista não é nada sem sua moça. É livre a beleza da vida em meus olhos. É tudo uma bela confusão. É algo como sua linguagem corporal. Mas o artista não é nada sem sua musa. O artista não é nada sem sua musa. Pronto? Bom. É... Assal. Sabe, eu vi tudo que o Tashin lançou este ano. É bom. Obrigado. Hum. Hum. Quão difícil foi para você encontrar e decidir sobre as fotografias que queria coletar e usar no seu livro? Hum. Você está farto da vida da celebridade? Hum. Hum. Não foi nada difícil. Hum. Hum. Nunca gostei da cultura das celebridades. Hum. Eu penso... Eu acho que há muitas pessoas talentosas de quem gostam. Quero dizer, adoro saber sobre as pessoas que criam coisas. Porque, hum. Isso me ajuda a entender as coisas que elas criam. E a esposa, hum. Eu não sou as expressões. Eu sou a esposa. Eu sou a esposa. Eu sou a esposa. Vagando, selvagem, desejando infinitamente ser livre, e outro, desajeitado, ocupado, carregando, superpolinizado com amor, padrões fragios separados, por amantes imprudentes, tudo pela arte. Música 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 para evoluir. Cada um tem que encontrar o seu próprio caminho. E qual é o caminho? É uma luta constante consigo mesmo. Eu te amo. Você acredita em destino? Só quando tudo de bom acontece comigo. Me beije. Eu vou te beijar. Me dê um beijo. Pare de me provocar. Sim, você está. Sim, você está. Sim, você está. Me diverti muito com Matilde. Sim. Sim. Conversamos sobre ir para o Brasil. Sim? Sim. Brasil? Sim, sim, sim. Eu adoraria surfar na sonda de lá, cara. Eu adoraria surfar na sonda de lá, cara. Eu adoraria surfar na sonda de lá, cara. Eu adoraria surfar na sonda de lá. Eu adoraria surfar na sonda de lá. Sim. Hum, uma frescura que nunca vi antes. O que você coloca da sua personalidade nas suas imagens? Nada é pessoal, Nicolás. Tudo é pessoal. Cada momento da minha assistência é pessoal. Eu sou uma pessoa. Eu trabalhei com você desde que você tinha 17 anos. Isso é ridículo. Talvez você precise de férias. Como você está se sentindo? Não minta para mim, Nicolás. É tudo besteira. Estou tentando ajudá-lo. Você sabe que é meu número um. Nosso número um. O mundo vê a moda como superficial. É um mundo estranho de negócios, sabe? Você sabe quantas cópias meu livro vendeu? O cliente ficou insatisfeito com o seu último. Mas temos que trabalhar com essas pessoas. Faz parte do trabalho. Ele escreveu algo novo. Ele diz que suas fotos serão muito escuras. Não há cores suficientes. Eles queriam se divertir. Dizemos que suas fotos não aparecem como antes. Você estava a mil milhas de distância. Você precisa de uma redefinição criativa. Não sei. E leve uma tilda para a Europa ou algo assim. Sim, não precisa dessa ajuda. Você realmente acredita que é o melhor do seu jogo? Foda-se. Ok, terminamos aqui. Ótimo. Você pode definir o que você faz? Não. Não quero definir o que eu faço. Eu não gosto de definir o que estou fazendo. Eu crio. É isso? Então, qual é o seu próximo projeto? Ainda estou trabalhando nisso. Mas você será o primeiro a não saber. Você ainda tem outro projeto? Aqui vamos, nós. Silêncio, por favor. Sal. Olá, Sam. Obrigado. Sam vai ver você. As borboletas geralmente tentam se acumular ao redor da base da língua. Eles não mantêm a língua muito reta, como outros tipos de moscas. Eles se enrolam. E ainda mais notavelmente, eles podem fazer uma curva acentuada. Estas borboletas te empolgam, não necessariamente na língua, mas também em suas lindas pernas. Estão jogando eles? Então, agora vamos. Estão jogando. Estão jogando, não funcionando. Você já desafioned, não foram jogando. E nem med Gran Agora. Nãoipse aqui. Estão jogando, toma também haja consequَatoze. Tchau, tchau. 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 Acho que os sonhos se tornam realidade. Se você acredita, eu nunca vou te deixar, Nicolás. Suas assoas eventualmente alteraram partes do meu subconsciente. Eu sinto que os sonhos se tornam realidade. Acredito. E mudou a forma como pelos relacionamentos. Acabei de mostrar exatamente como é o nosso relacionamento. Eu odeio que me entorno quando estou com você. Não posso mais viver com você. Então aqui estamos nós. Desperdizando meu maldito tempo. Desperdizando minha vida com você. Sinto que estou sufocando neste relacionamento. Sufocante. Sim. Eu transei com ele. Eu transei com ele. Então, em encontrar equilíbrio entre vida e arte. A honestidade sempre chama a minha atenção. Não há particularmente alguém que é honesto comigo. Mas alguém que é honesto consigo mesmo. Tenho muito orgulho de você, sabia? Aceite. Estou muito orgulhoso de você. Sim. Mas ainda sim, quero ser algo mais. Estou perdido, cara. O que você quer dizer com isso? Mas quero ser livre quando crio. Liberta-se. Como? Solte. Você se divertiu? Você se lembra do que aconteceu? Você se tornou fotógrafo. Você estava obceado com tirar fotos. Eu enviei isso, cara. Eu realmente enviei. Sim. Eu sei. Sim. Não é suficiente. Há uma polha de moda que precisa ser estourada. A fotografia de moda me prende. O que você quer dizer? Não sei. Eu me sinto mentiroso de certa forma. Eu entendo, cara. Eu entendo. Você entende? É uma loucura. Você tem que encontrar isso em você, sabe? Essa é a parte difícil. Impossível. Nunca me interessei por pessoas que não façam nada no final do dia. Só usam salto alto. E passam muito tempo na frente do espelho. Eu não sei do que você está falando. Eu tenho que ser completamente sincero com você. Preciso saber como você moe seus grãos. Acabei de provar seus grãos de café. Como você se sente sobre ser infiel? O que você quer que eu admita? Infiel é apenas uma palavra. Diga-me. Esse café é uma merda. O que você quer dizer? A verdade é a minha vida. Mas às vezes eu só quero fugir e ficar sozinho, sabe? Acho que isso é normal. Quero dizer que não há significados. E palavras só, apenas palavras. Onde é assim? Relacionamentos. Amor. Casamento. Infidelidade. Engano. Sexo. Eu transeio com ele. Por que você aguenta essas palhaçadas? Operendo. Fales. Fales. Agora,mittelamento. жестa. Amém. Você não vê como tudo isso é vacio. Como você está vacio? Como foi a festa? Foi boa. Você chegou tarde em casa. Foi uma boa festa. Cedric se divertiu? Eu acho que sim. Você ligou de volta para sua mãe? Acho que seria bom se ela ficasse conosco alguns dias. Gostaria de conhecer a melhor e da última vez que ela veio foi um pouco estranho. Estranho? Eu não sabia que era um problema para você falar com sua mãe. Por que você me está excluindo da sua vida? O que você quer dizer? Assim é a vida. Esse é o último suspiro de um marxista moribundo. Você acredita em destino? Você está falando sério? Se eu for honesto... O que eu tento ser? É só quando tudo de bom acontecer comigo. Eu sigo. Ei. Você quer um pouco de café? Ei. É Serena. Diga ela que eu disse hoje. Olá, Serena. Vou me preparar para o trabalho. Eu volto já. Ele foi pegar uma onja e... Ele deseou e... Eu... 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 Você sei o que é o nome da selfie. Porque é realmente importante Eu necessito te dizer Sim, estou ouvindo Você está? Sim? Sophie? Amai do pau Ah, sim Amai do pau, cara Sim Amai do pau, cara Amai do pau Ele estava quente Ele estava quente O que? É só isso Não sei Quero dizer, ela meio que se parece com o pau Ela quer? Sim, um pouco, quero dizer Não, ela não quer Não Mas conte-me sobre isso Eu tenho... Eu tenho um não Ah A maior tristeza É não poder vejar uma mulher invisível Não podemos tocá-la Achou que deveríamos ir Podia estar a chave? Não sei Você está dirigindo Não sei Sinto muito Sinto muito Você se parece muito com seu pai Por que você não vem comigo para Navarujuki Por alguns dias? Conversamos sobre isso, lembra? E não é uma boa ideia Por que? Porque não é Eu amo você Eu me importo com você Você significa tudo para mim Eu não tenho mais nada Me desculpa Ok Eu te amo Eu também Eu não quero ficar sem você Eu tenho que ir Se cuida Se cuida Eu não quero ficar sem você Amém. Amém. Não acredito que nunca mais vereis seus chegando por aqui novamente. Nada mais significa nada. Eu sei. Isso é um caos. Por favor, não me deixe. Eu não vou. Não posso fazer isso sozinha. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O que você quer dizer com tudo? Quero você... para poder. Você está em casa? Eu te amo. Não há problema, me está perdido. Meu... Amor... Desanimado... Seus padrões... Estão... Desaparecendo. Estou... Vagando. Malancolica. Nicolás... Onde está? Obrigado. Eu me sinto muito bem. Tem alguma coisa te incomodando? A sessão de fotos foi uma loucura. Você discutiu com os clientes. Você saiu do estúdio. Foi muito estranho entre você e a modelo. Como está sua vida? Você ainda está apaixonada? É complicado. Ainda nos amamos mais. Vamos. A água está quebrada. Olhe para mim. É daí? Os clientes geralmente ficam tensos. O que aconteceu? Bem... Você precisa se impor apenas. Assuma o controle e na ordem mínima. Não seja tão agressivo, Nicolás. Você vai apenas olhar para mim e me julgar, certo? Essa é a sua posição. Como você vive assim? Você sabe, eu não me importo mais. Há muito tempo que sou desrespeitada. Ok. Isso é bom. Silva, você tem medo de mim? Talvez você tenha me deixado sair. Eu acertei um ponto no prático. Você está bem? Você é tão cruel comigo. Vai se foder, Nicolás. Seu maldito perralho. Você é egoísta. Você tem algum segredo? Você me dan ojo. Não é isso que eu quero. Faça algo novo. Eu vi isso. Faça algo novo. Não me toque. Não me toque. Não quero mais fotografar com você. Você está me deixando louca. Não me toque. Como você vive assim? me deixe sair. Você não tem medo de que as pessoas vejam que você é um fraude? Você sabe o que eu vejo? Medo. Você entra aqui. Como se você fosse algum tipo de... mágico. Ei! Ei, o que você está fazendo? Você está fingindo me perguntar o que eu estou fazendo. Mas a verdade é que eu estava vendo. Por que eu estou fazendo isso? Certo. Por que eu estou trabalhando? Sim. Por que eu posso? Por que eu estou fazendo isso? Sinto muito. Sinto muito. Vamos ver o pinho a fazer a moja. Posai ir primeiro e tomar um pouco de hierro. Não. Nicolas, pare agora. Não. Posai me está machucando. Chs. Por favor. Ei. 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 Algo que você pode limpar. Não. Não. Você gosta disso? Eu quebro coisas. Você limpa. Não. Você não gosta disso? Ok. Eu quero gritar você. Mas você é uma artista. Você escreve poemas. Você é boa. Sim, mental. Você nem consegue acreditar em si mesmo agora. Você quer me ensinar como viver minha vida? Você quer me ensinar como sobreviver? Vai frente. Vamos. Vamos. Você acredita que é melhor que eu. Você não é melhor que eu. Esquecen-nos. Não, não insistimos. Você é da minha frente. Foda-se, Matilde. Ei. Foda-se você. Sabe uma coisa, Nicolas? Você está com medo. E você nem consegue ver porque é muito agogante. Poxa! Olhe para você mesmo agora. Sinto muito. Para o começo. Para o começo. Não me toque, Poga. Sai. Vai. Dê-me cabalhar agora. Sao hoje toda a maña. Para o começo. Você está soñando, acordado? Você não sabe nada. Quando você vai cair na real? É melhor você cair na real. Rápido para caralho. Rápido para caralho. Matilda? Rápido para caralho. 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 Não me ligue, não me procure, me esqueça. Olá? Matilda? Olá? Você é Nicolás Llarna? Você está se perguntando onde Matilda está? Vou perguntar uma última vez. Você está se perguntando onde Matilda está? Sim. Encontre-me no hotel Vista Tiji. As 21 horas. Sala 10-09. 10-09. A porta está aberta. Você entendeu? Que poca é essa? Posso te ouvir alguma coisa? É. 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 Onde está Matilda? Bom. Você pode seguir as instruções. Onde ela está? Você continua fazendo as perguntas erradas. Além disso, a antecipação é o maior prazer. Se você não me disser onde Matilda está... Vira, Sr. Jarn. O que você vai fazer? Esse é o som de um homem percebendo que não está em controle. Quem é? É o que você quer. Bom dia ela está. Ela está bem? Quando as coisas começarem a parecer estranhas, você deve parar e verificar o que está ao seu redor. Quando as coisas começarem a ficar estranhas, você deve parar e verificar o que está ao seu redor. É um vestido lindo. Infelizmente, ela usou nessas circunstâncias. Você está se perguntando. Onde Matilda está? Onde Matilda está? Onde Matilda está? É o que você vai fazer. Seguindo. A缶. Onde Matilda está? Onde Matilda está? Onde Matilda está? Em? A escuridão exige a luz. Podem coexistir. A luz de this show. 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 Peço desculpas. Você estava procurando um pouco de paz e sossego. Está bem. Eu não vi você aqui antes. É meu primeiro peço. Paso muito tempo aqui. Você sabia que a única parte do corpo humano que quer sono é o cérebro? Você pode correr, andar, trançar 24 horas por dia. Sou o cérebro que não consigo acompanhar. Fico mais cansada quando viajo. Estou tão animada para ir chegar. Mas... Quando chego ao meu destino e ao meu cérebro... É difícil se adaptar. Eu sou Hanna. Nicolas. Muito prazer. O prazer é meu. Posso te contar uma história? É engraçada. Eu prometo. Quando eu tinha 16 anos, havia um cara de 31 anos com quem me estava enamorando. Numa viagem a Noruega... Encontramos uma pequena cidade... Cercada por 100 pequenos lagos. De repente, eu... Senti vontade de fazer amor com ele pela primeira vez. Eu ainda era virgem. Aquela parte da floresta era perigosa. Porque havia uma espécie de lobos devorados de homens. Eu me desvi. Ele entrou dentro de mim. E estávamos agitando nossas lanternas. E fazendo todos esses barulhos estranhos. Para que os lobos ficassem longe. Eu sonho com isso a veces. Quando estou fazendo amor com outros homens. E quando isso acontece, eu... Tenho que parar de fazer sexo. Porque minha gargaleada... Continua sem nunca parar. Vou dar um mergulho. Você tem um segredo. É só vidente. Relaxe. Você pode me dizer... Relaxe. Todos nós os temos. Eu pedi algo. Algo? Ou alguém? Minha namorada. Ela se foi. Ela deixou você? Ou ela está desaparecida? Estou no hotel porque recebiu um... Telefone mais estranho. Eu esperava que fosse Matilde. Quem foi? Eu estava começando a pensar que era você. Não. Isso é muito cruel. Até para mim. Fui até esta sala. Recebo uma ligação. Mas foi enigmática. E você não tem outras pistas? Nada. Não há nada a ganhar estando aqui? Você vem? T Dawn? Tchau. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tenho o pacote para o Sr. York. Você está uma hora atrasada. Eu sei. Sinto muito. Ele está aqui para aprender. Sem mais erros. Oi. Tomas. Esse é meu novo amigo. Nicholas. Nicholas. Meu nome é Thomas. Quero uma bebida. Whisky. Borbão. Centeno. Você está tomando whisky? Talvez. Entra. Sente-se. Sente falta de conversar com você personalmente. Quando você voltou da Índia? Índia? Oh, perto de uma semana atrás, eu acho. Fiquei lá seis meses. Índia. Tenho que voltar em dinheiro. Obrigada. Nicholas. Obrigado. É de onde você é? Nascido em Naples. Passados dez anos, mudei para Nova York. Uhum. Onde você está agora? Estou em Los Angeles. Onde você está? Onde você está? O que você quer dizer? Eu acabei de dizer. Nova York. Foi estressante para você? Uhum. Não. Eu gosto de mudar. Eu costumava viajar muito. Nicholas é fotógrafo. Então você é um artista? Uhum. Então você é um artista? Estou interessado em pessoas. Do que mais você tem medo? Não precisa ser analisado agora. Mas obrigado pelo seu interesse. Uhum. Uhum. Você tem medo de ver quem realmente é? É porque você tem medo de... ver quem realmente é? Estranho. Vejo que você se interessa pelas pessoas, mas está isolado de si mesmo. Vivendo e morrendo. Gêmeos idênticos na Matrix. Sombra e luz. Luz é sombra. Você sabe como isso é, não é? Nicholas? Desculpe? Se eu disser infância, o que vem à sua mente? Acho que é hora de ir. O quê? Acho que você me ouviu. Acho que você me ouviu. Nos vamos. Isto foi um erro. Desculpe. Boa noite. Pessoas mais de noite. O Sr. Chucky... O Sr. Chucky... le aguou até quando seus planos mudam. Pessoas mais da noite. Estou começando a esquecer o formato de seu host. Onde estou? ouço coisas. Ouço uma bestiça. Palavra. Por rostos desconhecidos. Estamos vivos quando caímos do céu. O Sr. Chucky... Foi uma onda quase perfeita. Eu tenho essa sensação. Essa pressa, tipo... Eu fiz parte de tudo. Você sabe, eu não assistia mais. Eu congelei. O tempo parou. Qual é o formato do seu coração? Quando ele está muito... Muito partido. Não há forma. Porque é uma lição. Até você saber... Que é você. Porque você acha que a vida é estranha quando fica... Realmente estranha. E se eu falhar... Nos amamos. Há de odiar. Pare com isso. E por que colocamos rouba nas coisas? É se... Eu aceitasse e fosse a viagem da minha vida. Eu sabia que nunca mais teria uma chance. Onde você está? Está tudo bem estar perdido. Onde ela está? Quando as coisas começam a ficar estranhas... Você provavelmente deveria... Parar e verificar os alrededores. Onde você sai da sua vida. O que você tem que chegar? Onde você está? Onde você veio? Eu conheço ela. Eu acabei de conhecer com ela. Tem que falar o que você está dando. É a sua vez agora e você pensa que está enganado. Quero dizer, o que é toda essa chorada? O mínimo que você pode fazer é me dizer a verdade. Onde está Matilda? Eu não sei. Desde que te vi naquele filme preto e branco, minha vida foi desfeita. Do que você está falando? Não sei. Eu preciso de um advogado. Somente pessoas culpadas precisam de advogados. Não se preocupe com ela. Sombra e luz. Cuide-se. Luz e sombra. Agora, gêmeos idênticos na Matrix. Você sabe o que vejo? Medo. Vejo um pequeno tiro assustado. Não sabe nada. É melhor saber rápido. Deixe-me adivinhar. Você nunca viu a vítima antes em sua vida, certo? Qual é a sua relação com Hannah? Há muita coisa que você não foi a última vez que a viu. Você é aquele lindo garoto fotógrafo de moda, não é? Você é quem tira a foto de todas as garotas lindas para a revista de Tales, certo? Você até ia Detailed? Não. Eu li sobre você. Eu ouvi todas as suas entrevistas. Como pretende falar de verdade? Então, eu tive que olhar as pessoas nos olhos. Criminosos. Ladroes. Mentirosos. Degenerados. Eu tenho que procurar a verdade nos olhos deles. Dia após dia. Normalmente não encontro. Mas de vez em quando. Eu vejo a verdade. Eu sei. Então vou te dizer uma coisa. Por que não começamos isso de novo? E você me dá um pouco dessa verdade para variar, hein? Você é um fotógrafo? Você acha que vê a verdade, mas não vê. Sua câmera vê. Eu não tenho nenhuma câmera sofisticada. Agora deu fora daqui, vai. Ah, uma coisa a mais. Você não tem medo de que as pessoas vejam que você é um fraude? As borboletas geralmente tentam se acumular ao redor da vasta da língua. Elas não mantêm a língua muito reta, como outros tipos de moscas. Elas, elas, as borboletas têm, não necessariamente na língua, mas também em suas lindas pernas. Elas, 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 Conhece a ti mesmo, pois conheces o seu poder. E eu coloco-o novamente. Você saiu da cena do crime. Vejo você no Café Richwood, Matilda. Onde está Matilda? Você continua fazendo perguntas erradas. É um vestido lindo. Onde você está? Olá, Nicolás. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Matilda? O que está acontecendo, Hannah? Não, sou Kei. Você conheceu a minha irmã, Hannah. Sua irmã? Minha gêmea. Realmente parece uma leona ao telefone. Eu não sei em que acreditar. Hannah matou Margarine Dental? Não. Não seja, vovô. Eu não sei o que é real. Mas quando foi a última vez que você ouviu a voz de Matilda? Você quer ouvir? Você quer ouvir? Você quer ouvir? Você quer? Há uma coisa que você precisa saber. Onde ela está? Não. Ok. Só as emoções. Elas não significam nada para mim. Eu quero que você coloque play. Não exige para não tentar me encontrar. Sinto muito bem. Eu leio mata ela. Não. Eu sei o que você está pensando. 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 Não? Alguém com quem ela está cansando. Nicolas, você realmente amou? Pense nisso. Ei, Nicolas! Me dá porra do seu dinheiro! Calma! Calhe-se! O amor dentro de mim libertará você quando não definir o amor. Eu olho para todos os lados e vejo. Eu olho para todos os lados e me pergunto. Ei! Eu me sinto muito bem. Onde você está agora? Você diz que está interessado nas pessoas, mas você está isolado no seu mesmo. Que me é esse homem. Ele nem deverá estar aqui. Onde você está? Eu olho para todos os lados e me pergunto. Eu olho para todos os lados. Eu olho para todos os homens. Eu olho para o colaboração. Eu olho para todos os homens. Eu olho para todos e sem sonhos. Não há estrelas aqui. Existem portas que se abrem de trás do céu. Enquanto todos os amantes dançam, e desaparecem completamente. Nicolás, onde você está? Não há estrelas aqui. Nicolás, onde você está? Não há estrelas aqui. Não há estrelas aqui. Não há estrelas aqui. Amém. Por que você me salvou? Eu não decido. Deus colocou você no meu caminho. Aquele está na luta. Esse é o meu nome. Você já pensou na morte? Quando eu estava em guerra, a morte estava na porta. Tenho medo da morte. Mas tenho medo de tudo, na verdade. O medo está sempre lá. Não perco mais meu tempo aprendendo sobre coisas sobre as quais não tenho controle. Eu tinha uma namorada. Mas eu estava perdido e infeliz. E quando senti o amor dela, fiquei com vergonha. Então, ela desapareceu. Eu não sei para onde ir. Mas você sempre só ouvi. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nicolás. Matilda! Dígame o que está acontecendo. Você machucou? Você está bem? Matilda! Onde estamos? Eu não posso explicar. Coisas estranhas aconteceram comigo. Sim, esse era o plano. Qual plano? Qual plano? Quase fui morto por um homem. Você estava dizendo que isso faz parte do plano? Quase fui morto por um homem e isso faz parte do plano? Você está louca? Eu fiz isso por você. Por mim? Eu sei que é uma loucura. Ok? Eu tinha que fazer alguma coisa. Você está se destruindo. Eu fiz isso por você. Eu não sei quem você é. Eu sei que é uma loucura. Eu era um plano maluco. Mas que pouca você esperava que eu fiz esse. Antes de eu desaparecer, continuei tendo esse sonho. E nesse sonho... Você estava procurando por mim. Mas nunca conseguiu me encontrar. Eu estava lá e gritei. Eu gritaria. E chamaria por você. Mas você nunca me ouviria. A maior tristeza. E não poder brilhar. Uma mulher invisível. Estamos um lado do outro na escuridão. Nicolas! Antes de eu desaparecer, continuamos tentando definir o que é o amor. Estou tentando ao outro lado. Dar um significado. Mas o amor não pode ser definido. Não estava funcionando e eu estava tão perdida. Você entende? Eu estava tão perdida. Desculpe. Está bem. Há muita distância entre nós. Eu contei você. Sinto muito. Você viu coisas. Eu não posso explicar. Coisas estranhas aconteceram comigo. Você não pode explicar. O que você viu. Mas você pode dizer que viu. Você, Nicolas. Quando foi a última vez que você viu a voz de Matilda? Ele está aqui para aprender. Você está se perguntando onde Mautilda está? Ela simplesmente desapareceu. Onde você está? Não há problema. Não está perdido. Matilda. Eu te amo. Encontrei você. Eu estive aqui o tempo todo. Eu estive aqui o tempo todo. De mim. Irá te libertar quando eu não definir o amor. Pela árvore bagunçada. Olho em todos os lugares que vejo. Eu olho para todos os lados e me pergunto. É apenas um pesadelo. É apenas um pesadelo. Sonhadores e insonios. Não há estrelas. Não há estrelas aqui. Há portas que se abrem para um lugar atrás do céu. Mas o computador pega fogo dentro do arco iris. Enquanto todos os amantes dançam. E desaparecem completamente. Enquanto todos os amantes dançam. Amor. 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 Amor Amor. São pessoas amantes diário. Amor. Eu sou uma late-night drive Reason from my kind I'm the reason of my change Just to dream you right I'm fighting out of time I'm the vision of your face Another late-night drive Smiling not to cry Play the double rule I play the case of which I'll die I'm running out of time I'm running out of time I'm running out of time Obrigado. 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 Onde você está?